Será que é quem é que descobriu? É um vizinho, ele mora aqui perto. É? Ele viu a parede fina. Ele tava aqui, não sei não, ele escutou chorando, chorando, chorando. Olá, olá, olá! Ai, meu Deus! Oi, Clarinha! Não dá pra... Eu não tô conseguindo não, gente. Não, você não tá, não. Tá perto do meu, você consegue? Não, eu não tô conseguindo chegar lá, não. Agora eu consegui, aqui, ó. Você não grita que tem pé, não, meu Deus do céu. Seja pra ver, ó. Segura aqui, já. Olha que cor de ouro mais lindo. Tá apagando, ó. Olha, o bom que tá todo mundo vendo, né? Com certeza a gente já subiu lá, não foi naquela duta, Paula. Não, eu já subi, tem muito tempo. Mas ontem subiu dois parentes meus, só que eles falaram. Olá, de novo. É. Então, quando chega, some. É encampado. É encampado. Acho que eu cheguei por longe. De longe. É pra... Isso aí, é falta de fé. Tá bom, subir lá em cima pra conferir. Olha, tia, tá muito brilhando hoje. Tá vendo? Ai, olha. Apagou. 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 Ela não fez a passar lá, não. Não. Ela sumiu. Oxi. Ai, meu Deus. Só chega a repiar.